Nesta quarta-feira, num cenário de pouca chuva, temperaturas altíssimas e quedas contínuas nos níveis dos reservatórios, mais uma vez o governador Geraldo Alckmin falou que não cogita implantar racionamento de água em São Paulo. E anunciou que vai desviar a água da represa Billings para os sistemas Guarapiranga e Alto Tieté. A Billings faz parte do sistema Rio Grande e já atende o Guarapiranga através de um braço em Itacoaquecetuba. O problema é que a qualidade da água é péssima por causa da contaminação por esgoto. O governador não informou prazo nem se serão necessárias obras para aumentar a retirada de água da Billings. Nesta quarta-feira, todos os seis reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo registraram baixa. O sistema Cantareira sofreu a décima queda consecutiva e chegou hoje a 5,5% da capacidade de armazenamento. Para o segundo trimestre do ano, quando existe a possibilidade de a água acabar se não chover o esperado, o governador Geraldo Alckmin disse que pode recorrer ao terceiro volume morto, que, segundo ele, é capaz de aumentar a reserva do Cantareira em torno de 5% a 6% do volume global. E em meio a uma das mais graves crises de abastecimento, o governo federal divulgou o relatório apontando que 37% da água tratada para consumo é perdida antes de chegar às torneiras. As causas são falhas nas tubulações, fraudes e ligações clandestinas no caminho. Os dados constam do relatório do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico do Ministério das Cidades, concluído em dezembro do ano passado. No estado de São Paulo, as perdas estavam em 34%. Na região metropolitana, a taxa é de 30% e a meta da Sabesp para 2020 é de 26% de perdas. Bem, o que significa para a população este panorama que acabamos de ver? E se a água acabar mesmo no Cantareira, o que acontece? É sobre essas questões da crise de abastecimento que eu converso agora aqui no estúdio do seu jornal com a Bruna Pavani, que é especialista em Direito e Gestão Ambiental. Boa noite, Bruna. Bem-vinda ao seu jornal. Boa noite. Bem, em relação à redução de perdas de água tratada, o que é possível ser feito? Você tem um exemplo, inclusive, de Campinas, né? Sim. Um dos principais motivos dessa redução da perda é ter um benefício econômico que gera. Como essa água já está tratada, então você teve um gasto com uma água que, na verdade, já é perdida. Em Campinas, em oito anos, de 2004 a 2012, eles reduziram de 38% para 19% da perda da água tratada. Então, pela metade foi a redução. E nisso gerou gastos para a implantação de novos sistemas, né? Mais modernos, para essa redução da perda, mas economizou 600 milhões de reais. Quer dizer, uma implantação que vale a pena ser feita e vale a pena ser estudada, inclusive, aqui para a região. E com essa ideia do governador de agora usar também o sistema da represa Billings, que também precisa desse tipo de tratamento, né? Exato. Todos os sistemas na região metropolitana de São Paulo ainda têm uma perda de água muito grande. ainda mais pela quantidade de água que a gente tem ser reduzida, ser do volume morto. Então, a gente já tem uma água de uma pior qualidade. Então, o custo dessa água para o tratamento dela é ainda maior. Então, se eu economizo na perda da água tratada, eu tenho uma economia ainda maior do custo de tratamento para a água ser mais poluída. Bem, nós vimos há pouco tempo a aprovação do Código Florestal no estado de São Paulo e uma das principais reclamações dos ambientalistas é com relação à redução sensível das matas ciliares. O quanto que isso prejudica os mananciais e o quanto isso ainda vai prejudicar, ou pode prejudicar futuramente, na recuperação dos estoques de água aqui no estado? Um dos principais motivos da falta d'água no estado de São Paulo é a falta de manutenção das nossas matas ciliares. A vegetação ripária no estado de São Paulo era praticamente inexistente. E ainda com a alteração do novo Código Florestal, a estapa que era protegida por lei, a área que era protegida por lei, foi reduzida em muito. Então, prevendo até uma expansão desse desmatamento. Com a expansão desse desmatamento, dessa vegetação de matas ciliar, prevê-se que a água vai não só diminuir a qualidade, porque vai aumentar a turbidez da água e isso influencia no custo do tratamento da água, mas também diminuir a quantidade da água. Porque com uma vegetação de matas ciliar conservada, vegetação ripária conservada, já foi provado que a água, quando chove, a água infiltra melhor no solo, tipo, segurando mais o reservatório para o uso dessa água. Quando a gente não tem essa matas ciliar em volta, o solo do meu reservatório é muito seco, acontece muita erosão, e essa água é toda perdida com o escoamento superficial muito rápido. Então, a gente não consegue acumular essa água no reservatório. Tanto que agora, nesses últimos dias, a gente está vendo muitas chuvas, só que o nível das represas não está aumentando. Por que não está aumentando? O dos principais motivos que não está aumentando, apesar das chuvas, é que as nossas matas ciliares estão muito devastadas, e com isso dificulta mesmo a segurar a água na represa. E é possível reverter esse quadro de reposição, de um tratamento adequado para que as matas sejam recuperadas? Possível é, mas a gente precisaria de um grande incentivo do governo, ao contrário do que fez, foi reduzido no Código do Florestal, e também precisaria de anos, porque é muito mais fácil cortar uma árvore do que você esperar ela crescer, plantar. E essa vegetação de matas ciliares, ela tem um período de recuperação muito maior do que outras árvores. Por exemplo, o eucalipto, ela cresce super rápido, mas ela é o oposto de uma matas ciliar, porque ela suga toda a água do solo, e ser indo péssimo para uma represa. Então, não adianta replantar também com qualquer outra vegetação. A gente teria que replantar com uma vegetação nativa de matas ciliar, para assim, depois, ao passar dos anos, a gente conseguir ter essa manutenção em volta do reservatório. Bem, agora vamos falar sobre o governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, anunciou no período eleitoral, antes das eleições, ele negava que haveria a falta de água, até mesmo racionamento. Bem, agora, depois da eleição, ele fala em crise, fala também em racionamento, fala até numa multa de até 100% para quem ultrapassar a média estabelecida pelo governo. Implantar esse tipo de mecanismo econômico é a melhor saída? Isso é justo com o consumidor final, na sua opinião? A implantação de mecanismos econômicos é uma boa saída para a redução do consumo da água e, assim, administrar melhor essa crise da água que nós estamos vivendo agora. Esse tipo de multa não é a melhor saída, não é o melhor mecanismo econômico. Existem outros mecanismos econômicos que apresentam melhores soluções, como, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, que são atribuídos para as pessoas que se protegem as áreas com os manaciais. Uma das grandes influências que o pessoal está reclamando agora é que o povo está pagando por uma coisa que teria sido de má gestão. E é exatamente isso. Como eu dei o exemplo de Campinas, eles reduziram de metade a perda da água. Então, de 38% foi para 19%. Essa redução é muito grande. Para o povo economizar isso, eles teriam que ter uma redução de metade do porcento. Então, seria o principal investimento em conservar, em conservar a manutenção das nossas redes de abastecimento da água, ao invés de apenas forçar as pessoas à aplicação de multas. Está certo. Bruna, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada.